Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um modelinho de barrado de crochê. Vou fazer nesse tomzinho de salmão com a linha Anne, tá? Agulha correspondente de número 1,75 e vou fazer num paninho de amostra. Vou fazer o ponto mais devagar, mostrando detalhadamente, porque esse vídeo vai ser voltado mesmo pra quem é iniciante, quem tá aprendendo, tá? Bom, o ponto de hoje, eu vou começar com um caseado simples. Eu deixo um pedaço de barbante aqui, pra depois fazer o arremate, fazer os nozinhos. Então, eu laço a linha na agulha, venho até a altura aqui da bainha, laço novamente e passo aqui por dentro, faço duas correntinhas pra subir até o cantinho aqui do meu pano de prato, e aqui eu faço um perfuro só nessa parte da frente da... Até porque não tem necessidade de passar por dentro de todo aquele tecido, as duas... Daí, faço um ponto baixo aqui, laço a linha, subo, trago ela pra frente, ó, fiquei com dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Faço duas correntinhas, venho aqui, sobre o mesmo perfuro aqui do ponto inicial, e faço um ponto baixo, que é só laçar a linha, subir aqui até a altura, e laço novamente, passo por dentro desses dois fios, tá? Esse crochê, ele é legal, principalmente pra fazer em fralda, que ele é um crochê pequeno, um crochê fácil, e já deixa aquele detalhe diferente no nosso paninho, tá? Agora, ocasiado, eu vou continuar sempre fazendo duas correntinhas, deixo o distanciamento, meço com a minha própria agulha aqui, ó, e daí faço o perfuro. Laço a linha na agulha, subo até a altura aqui da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios, estão vendo? E ter cuidado pros pontos baixos ficarem sempre na mesma altura. Eu tô utilizando a bainha do meu pano como base, mas quem não tem bainha pode ir medindo com a própria agulha e fazendo mais ou menos os furinhos, tá? Tu faz o primeiro ali, duas correntinhas, tira mais ou menos a medida ali que tu precisa, e daí mede e faz o furinho. Eu vou seguir fazendo sempre com duas correntinhas, meço ali a distância, faço meu ponto baixo, e o crochê de hoje, ele é múltiplo de três, tá? Então, a gente tem que seguir fazendo o caseado sempre de três em três, até o final da lateral, pretende fazer o crochê, tá? Pra dar certinho e o desenho ficar completo, não ficar nenhum pela metade. Então, é só seguir fazendo o caseado assim, de três em três, quando chegar lá no outro canto, vai ser exatamente como foi feito aqui, tá? Não tem mistério. Tu vai chegar com o ponto baixo ali, fazer as duas correntinhas, o ponto baixo, duas correntinhas, e o ponto baixo na lateral, tá? Se quiser continuar com o caseado em volta de todo o pano, segue na sequência como foi feito aqui, e quando chegar aqui, é feito um ponto baixíssimo nesse ponto, e sobe com ponto baixíssimo em cada um desses dois pontos, até chegar no ponto baixo. Aqui eu vou seguir fazendo, e volto pra mostrar a próxima carreira daí. Feito o caseado, agora, a gente vai trabalhar a nossa primeira carreira, e única. Se tu fez o caseado em volta de todo o teu pano, essa primeira carreira, ela vai ficar no lado certo, porque daí tu termina aqui, né? Caminha até o pontinho aqui, e começa a próxima carreira no lado certo. Como eu tô fazendo pra amostra, eu não vou fazer em volta de todo o meu pano, eu faço só num pedaço do meu pano. Aqui, pra retornar, eu vou retornar o ponto no lado avesso. Então, ele não fica tão legal, como se fosse fazer em volta de todo o pano. Aqui não vai ficar tão bonitinho, tá? Mas, só pra explicar pra vocês o motivo dele tá no lado avesso. Quando eu faço o pontinho só na lateral, que eu vou fazer o barrado, e geralmente a quantidade de carreiras, a última vai dar no lado avesso, eu tomo cuidado pra fazer o caseado, daí cortar a linha, e começar de novo com o barbante a partir daqui, pra sempre dar certo, e a última carreira ficar no lado correto, tá? Que fica muito mais bonito o trabalho, o acabamento. Então, aqui, eu vou mostrar agora pra vocês essa carreira. Eu vou subir com uma correntinha. Aqui. Então, eu vou dar duas laçadas na agulha, vou vir neste caseado aqui, ó, do meio, que a gente vai usar três sempre pro nosso crochê, e aqui eu vou fazer o ponto alto duplo. Lacei a linha, trouxe pra frente. Tô com quatro linhas na minha agulha. Laço a linha, passo por dentro dos dois primeiros fios, fiquei com três, laço a linha, passo por dentro dos outros dois, mais, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Esse vai ser o meu ponto. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, trago a linha pra frente, laço, passo por dentro de dois, laço, passo por dentro dos outros dois, laço e passo por dentro dos outros dois. Mais uma vez, dou duas laçadas, venho aqui, laço a linha e trago pra frente do meu trabalho, laço a linha, passo por dentro dos dois, laço, passo por dentro de dois, e vamos sobrar só dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses últimos dois. Mais uma vez. Esse ponto, ele é legal pra vocês treinar isso, treinar um ponto alto duplo, que não é tão comum na maioria dos trabalhos. Aqui, ó, passo por dentro de dois, dois, e dois novamente. Feito isso, agora, eu faço uma correntinha, laço duas vezes na agulha novamente, e venho aqui e vou trabalhar novamente o ponto alto duplo. Como a gente fez quatro aqui, a gente vai fazer quatro de novo aqui. Só uma correntinha, estão vendo? Duas laçadas na agulha, venho aqui, laço e trago pra frente do meu trabalho, fiquei com quatro fios, laço, passo por dentro de dois, laço, por dentro de mais dois, laço, por dentro dos outros dois. Faço mais um ponto. Não tem muito mistério, é só questão de prática mesmo. Quanto mais vocês fizerem esses pontos mais simples, mais fácil vai ficar também pra trabalhar os outros pontos que requerem um pouco mais de atenção e... E... Entender bem como pegar a agulha. Aqui e aqui. Fiz isso, faço uma correntinha, uma, ó, venho aqui no final desse caseado, sobre o meu ponto baixo, passo a minha agulha por dentro dele, laço a linha e trago pra frente. Laço a linha e passo por dentro dos dois fios, formando um ponto baixo. E esse vai ser o nosso pontinho. Se tu tem um ponto mais apertado, pode fazer mais que quatro pontos altos duplos, tá? Pode fazer cinco, pode fazer seis, como preferir. Se tu tem um ponto mais apertado, se o teu caseado, ele fica mais espaçado. Então, tem que ter esse jogo de cintura, às vezes, quando o ponto não é exatamente igual ao do outro, tá? Então, aqui, ó, eu faço uma correntinha novamente, duas, duas laçadas, pulo esse caseado, e sobre esse aqui, eu vou trabalhar os quatro pontos altos duplos. aqui, um, dou duas laçadas, ó, mais uma vez, passo por dentro dos dois primeiros, laço, passo por dentro dos outros dois, laço, e passo por dentro dos outros dois. Pós a linha tá aqui pra frente, eu sempre vou laçar três vezes até concluir o ponto aqui, ó. Três. Daí, uma corrente, e novamente, faço quatro pontos altos duplos. Aqui, já tem dois, três, e quatro. Então, faço uma correntinha, venho aqui no final do próximo ponto, do próximo caseado, no ponto baixo, faço um ponto baixo. e assim eu sigo até o final da minha carreira, usando sempre, ó, três caseados pra fazer um pontinho completo. E daí, aqui no canto, se tu fez certinho de três em três caseados, vai terminar em ponto baixo, exatamente assim, tá? O pontinho de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, ele é bem simples, né, bem comum na maioria do, dos crochês, dos canais até, tem pouca avaliação desse modelo. E, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e, claro, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo, e tchau, tchau.